A chuva deu um jeito de quebrar o silêncio do ginásio Rio Vermelho. O barulho lembrava os bons tempos de casa lotada, quando era possível ver em quadra duas grandes equipes em busca de uma vaga para a elite do basquete brasileiro. Botafogo e Osasco são fortes candidatos nessa disputa que começou em Goiânia, onde o nível das equipes deixa o campeonato bem interessante. Os jogadores que estão nas equipes, todos estavam na temporada passada, ou a grande maioria, disputando a NBB. Os times se reforçaram muito. A equipe do Botafogo aproveita a competição para avaliar os atletas. Quem sabe encontrar algum talento que precisava apenas de uma oportunidade e também fortalecer o clube no basquete brasileiro. Aqui nós temos muitos jogadores jovens que talvez não tivessem a oportunidade de estar na NBB e hoje jogam o campeonato brasileiro pela CBB. Então para eles é uma ótima oportunidade de aparecer e desenvolver o seu trabalho e conseguir com isso um lugar ao sol disputando uma liga melhor e mais forte. A primeira fase do Campeonato Brasileiro de Basquete reúne 12 equipes divididas em dois grupos. E nessa disputa cheia de novos talentos, a experiência de alguns jogadores pode valer bastante. O Alarmador Paulinho é o único remanescente daquele time campeão do Botafogo que venceu a Sul-Americana de Basquete em 2019. Ele e o experiente pivô Luiz Paulo, do Osasco, sabem da responsabilidade de liderar os garotos. A gente tem 7, 8 meninos mais novos, numa média de 22, 23 anos. Então a gente está aí para fazer essa mescla de juventude e experiência. Está muito bom o campeonato, com muitos bons jogadores. Tanto os jogadores que já tiveram na elite do basquete, que estão trazendo a habilidade, a categoria, a experiência para esse campeonato. E está sendo muito bom estar jogando com alguns amigos das antigas, com os garotos novos. E eu acho que está muito próximo ali de ser um campeonato muito bom. E por acaso encontramos esse ex-atleta empolgado com a garotada. Ricardo disputou várias competições pelo Mackenzie, no Rio de Janeiro, na década de 90. E sabe bem como é incentivar esses jovens promissores. Nós estamos falando de um esporte qualquer. O basquete já foi o segundo esporte do Brasil e por causa até de uma falta de incentivo perdeu esse título para o vôleibol. Mas aqui em Goiânia precisamos realmente valorizar mais. Eu creio nisso, até para a nova administração, porque eu costumo dizer, como foi o meu caso, eu comecei a jogar basquete num programa de iniciação esportiva. E o basquete é a maior porta de inclusão social que existe. O esporte, melhor dizendo. A ideia de trazer uma competição desse nível para a Goiânia é uma forma de valorizar um espaço como o Ginásio Rio Vermelho, que passou por algumas adaptações para receber grandes jogos. Desde 2019, quando nós recebemos as catarias de esporte criadas pelo nosso governador Ronaldo Caiado, nós passamos em parceria com o Corpo de Bombeiros a analisar cada praça esportiva do Estádio Goiás. O Serra Dourada passou por adaptações, o Estádio Olímpico passou por adaptações, o Goiânia Arena também, o Ginásio Valério Luiz, e o Rio Vermelho também está passando por isso. Então nós temos uma aproximação muito boa com o Corpo de Bombeiros, que está analisando e verificando quais são as partes que têm que ser ajustadas. Com certeza, mais algumas obras nós temos que fazer aqui dentro.